Fala pessoal, beleza? Olha só, hoje a gente vai dar continuidade aqui, mais um vídeo da nossa CNC Plasma a nível industrial. Para vocês que não viram o vídeo anterior, a gente fez, a gente já colocou o vídeo até o número 12, né? Deixando aqui neste card aqui para vocês, a playlist dessa série. Para você que não assistiu nenhum vídeo ou perdeu algum e gostaria de assistir, tá? No vídeo passado a gente mostrou a instalação dessa proteção aqui da lateral. Inclusive eu tive que tirar ela para o vídeo de hoje, tá? Olha só, a gente fez isso aqui desse lado e também lá do outro lado. Mostra lá para a gente. Então nesse caso a nossa mesa, ela já está com a proteção dos motores do eixo X. Do eixo Y aqui, né? Na verdade do eixo Z, né? A gente vai colocar aqui mais para frente. Eu estou colocando a postagem dos vídeos aqui conforme a gente vai fazendo, para não perder o foco. Então hoje eu já vou pular aqui para a nossa instalação. Sabe de quê? Isso aqui, ó. Desta minhoca de plástico. Olha que legal, pessoal. Está tudo empoeirado, mas é porque essa mesa está ficando aqui no tempo, né? Olha que bacana. Isso aqui, ó. Para vocês que não conhecem, isso aqui é uma porta esteira, tá? Ela dobra em uma certa posição e outra ela fica rígida. Então o que vai acontecer? Os cabos, os sensores, a tocha também, tudo vai passar aqui dentro, tá? Essa é uma esteira mais larga, até mesmo para dar um nível de robustez aqui à nossa mesa. Então como que ela funciona, ó? Conforme vai movimentando, ela vai movimentando aqui os cabos aqui dentro, ó. Muito bem organizado, tá? Essas esteiras aqui, elas vieram com metro. Inclusive tem até outra esteira aqui que a gente vai colocar. Só que essa é do eixo, do eixo de cima ali, do eixo Y. Então eu deixei separado. Conforme eu disse, ela vem com metro. Então eu já juntei uma esteira na outra. Vocês observarem aqui, ó. Tem até umas peças que eu retirei, ó. Tá tudo empoeirado aqui, pessoal, mas não tá tendo como fugir, não. Olha só, isso aqui vem montado, né? Isso aqui vem nas laterais, nas extremidades das esteiras. Então como a gente emendou uma com a outra, né? Pra desemendar e emendar é muito fácil, pessoal. Essas plaquetinhas amarelas aqui saem, essa parte de cima aqui também, ó. Isso aqui sai, tá? Então você tira e faz o engate. Eu já emendei duas aqui pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Pra quem tá fazendo uma CNC dessa, emendar essa esteira aqui é muito simples. Então eu não vou nem mostrar aqui a gente fazendo essa emenda. Como que vai funcionar? Ela vai ficar nesta posição. A gente vai fixar ela nessa chapa que a gente colocou no último vídeo. A gente vai fazer o posicionamento certinho aqui, ó. Ela vai trabalhar nesta lateral, tá bom? Só que eu não posso deixar ela dessa forma, então a gente mandou dobrar uma chapa, tá? Olha só. A gente mandou dobrar esse perfil aqui, ó. Um perfil U de 90 milímetros com a dobra aqui de 25. Isso aqui é chapa... Chapa 18, tá? Eu pedi um pouquinho maior, depois a gente vai aparar se for preciso, antes de sobrar do que faltar. Inclusive, pessoal, deixa eu dar um recado pra vocês aqui. Pra você que trabalha com a serralheria, tá fazendo seus projetos, precisa comprar material pra serralheria e também pra construção civil. Gostaria de indicar pra vocês, ó. A Mestre Aço, que é uma empresa voltada para o comércio de ferro e aço, para a serralheria e também o aço da construção, tá? Inclusive, telhas, bobinas de calhas também. Então, eu tô deixando aqui, ó, na descrição desse vídeo aqui, o link do site da Mestre Aço. Tem uma equipe lá, top offline, esperando vocês pra te dar a maior atenção, tá? E vale lembrar também que a Mestre Aço, ela tem um site no formato e-commerce. Basta você, ó, na telinha do seu celular aí, que você tá me assistindo aqui, fazer o pedido e chega aí na sua serralheria, tá bom? A Mestre Aço atende Minas Gerais e também São Paulo, que é um excelente preço, beleza? Então fica o recado pra vocês aí. Vamos começar a marcação aqui, pessoal. E eu vou te falar, nunca teve tão quente igual tá sendo essa última semana aqui na serralheria, tá? Já tem, pra vocês que acompanham aí o meu canal já há muitos anos, a gente tá debaixo desse helhado aqui, ó. Eu sou serraleiro fundo de quintal com muito orgulho, tá? Eu tô aqui há muitos anos, eu acredito que debaixo aqui uns 13 anos. Eu nunca senti o calor como tá acontecendo nesses últimos dias, nessa última semana, tá? Tá de arrepiar, olha só, a suadeira. E aí, na sua região também tá assim? Aqui chegou a dar, acho que 38 graus, coisa que a gente nunca viu por aqui, tá? Mas, fazer o quê? A gente não pode parar, né? Então vamos continuar aqui, porque essa CMC tá dando o que falar. Aqui, nesse alinhamento a gente vai colocar a costeira. Aqui, aqui, aqui. Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três. Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, 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 três, dois, 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 dois Tchau, tchau. Pra fixar aqui a nossa porta-esteira, vou utilizar esses parafusos aqui, sextavado com porca, tá? Esse kit aqui, pessoal, vocês encontram lá na Esmafer Ferramentas, ó. Esse aqui é um kit da SATA, tem essa parte e também tem a outra parte de cima que tá dentro do carrinho, vou mostrar pra vocês. Olha só, essa é a parte de cima do kit, eu deixo separado aqui pra mim colocar dentro do gaveteiro. E sempre que vocês forem comprar na Esmafer, a gente tem um cupom de desconto, chama Esmafer Pox, tá? Tem vezes que ele fica ativo, tem vezes que não. Então toda vez que você for comprar lá, coloca lá Esmafer Pox, quem sabe ele não tá ativo, você ganha um descontão lá, por ser seguidor aqui do nosso canal. Então isso vai ficar assim, pessoal. Olha isso. Certamente eu vou ter que colocar alguma coisa aqui, ó, pra não cortar, tá vendo? Olha só. Pra tocha, os cabos não ficarem movimentando aqui, acabar cortando. Vou fechar isso aqui só pra nossa tampa, a caixa, né, a estrutura aqui, na verdade, ficar mais rígida, tá? Pra não ficar balançando aqui e me atrapalhar. Esse vai ser o lugar, pessoal. Só que agora, a gente vai ter que fazer um suporte pra esta chapa. Aqui, assim, ó. Por isso que eu falei lá no vídeo anterior, a respeito da gente não divulgar o projeto 3D pronto lá, porque, infelizmente, algumas coisas podem mudar, igual isso aqui. E essa altura, tô definindo ela aqui na hora. No programa seria bem mais difícil, complexo, demorado, eu achar a posição certinha. 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 Educom. Educom. neucom. Pessoal, agora vamos furar essas chapinhas Para depois a gente dobrar Eu fiz essas duas marcações Onde que a nossa porta esteira vai pegar A gente vai utilizar aqui uma broca escalonada Essa aqui é a broca do meio Da ISM Engenharia Eles tem três modelos Três tamanhos Tem esta menor, tem esta aqui E tem essa outra que a gente estava usando aqui Olha o tamanho dessa broca O link está na descrição desse vídeo O link da ISM E também o link de produtos mencionados Para você que nunca viu uma broca escalonada Ela faz a furação inicial E quanto mais você afunda Mais ela vai aumentando o diâmetro do furo Sem ter necessidade de você ficar trocando Toda hora O mais legal é que o furo Já fica escareado 90 graus Fizemos uma dobra Agora vamos fazer a outra aqui do canto Olha só como ficou E agora pessoal A gente vai usar o mesmo processo de soldagem Que a gente vem usando Na nossa fabricação E também o nosso preferido Da oficina Que é o processo de soldagem Mig mag Essa mão francesa aqui Nós vamos ter que fazer um Um corte nela Tá Vou marcar aqui Vamos cortar isso aqui Na guilhotina Essa peça vai ficar fixada na mesa Agora A bandeja que vai suportar a porta esteira A gente vai deixar ela móvel Olha só a firmeza disso Fica muito firme Agora essa mesma altura Que está dando aqui Que é os seus 13 centímetros A gente vai colocar aqui 13 centímetros também Fixar a nossa porta esteira Olha só Que bacana pessoal Que está ficando Acho que aqui está bom A minha do outro lado aqui também A minha do outro lado aqui 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 A minha do outro aqui A minha do outro aqui A minha do outro aqui Aí. Pessoal, eu acho que depois eu vou trocar esse parafuso sextavado aqui para um outro tipo de parafuso. Porque a cabeça do parafuso aqui vai ficar atrapalhando a esteira, vai ficar encostadinha, olha só. Está vendo? Então é uma coisa que eu vou modificar futuramente, tá? Vamos ajustar aqui agora a esteira. O limite máximo dela vai ser aqui. Agora eu vou movimentar o eixo. A gente vai ver como que ela vai suportar, como que ela vai comportar aqui dentro aqui. Vamos lá? Pronto. Pelo visto aqui, pessoal, eu vou poder tirar essa esteira, tá? Vou poder tirar um pedaço aqui, porque eu vou usar emendado com aquela, para mim ganhar mais movimentação nessa parte aqui. Porque essa esteira aqui, ó, ela até dá para a gente fazer esse movimento aqui em cima, tá? Olha só. Dá até para a gente fazer. Só que vai ficar, vai ficar muito justo. Então o pedaço que eu vou tirar ali vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, voltando lá, vamos ver o movimento da nossa mesa. Olha só. Tem que fazer algum ajuste aqui ainda, tá, pessoal? Porque ela está montando na chapa. Olha só. Na hora que ela vem... Beleza. Agora na hora que ela volta, ela está mordendo em cima da chapa, olha lá. Isso é só questão de ajustar mesmo. Agora eu não sei se é aqui. Talvez porque ela está pressionada aqui, né? Vamos lá, pessoal. Última vez o movimento para a gente ver. Olha só. Show de bola, pessoal. Resultado aqui ficou satisfatório, tá? Se você achou que ainda tem alguma coisa para melhorar, deixa aqui nos comentários para a gente. Isso ajuda muito. E você acaba fazendo parte desse projeto aqui, dando a sua opinião, o seu pitaco. E a gente dá toda a liberdade aqui para vocês fazerem parte com a gente aqui. Bom, então nós estamos chegando aqui ao tema desse vídeo. Para você que ainda não é inscrito aqui do nosso canal, está aqui o convite. Faça parte aqui da nossa comunidade. Clica no inscrever e também ativa o sininho da notificação. Porque quando a gente postar mais vídeos dessa série aqui, você receba a notificação do seu celular, beleza? É isso aí. Forte abraço. Até mais. E obrigado. 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 Obrigado.